E a NET on Brasil cada vez mais investindo. Lançamento no mercado HP, você já encontra aqui quantidade e tudo a pronta entrega. Inclusive o seu microcomputador, gente, com preço especial em 4x, pronta entrega. Eles abrem para você e instalam, se você quiser, na sua casa e mostram como é que funciona aqui na loja. Exatamente, excelência de atendimento. A gente faz tudo, assistência técnica, upgrade, mercado corporativo, tudo. Eu vou mostrar o pacotão M2300, sexta geração de processadores, pronto para multimídia e internet, monitor de 15, Windows 98. Oito mais é impressora, BJC 250, mesa estabilizador, curso de Windows 98 em 4x sem juros, a primeira no ato de 499 reais e 75 centavos. Você já sabe o que eu vou pedir. Cortar os centavos, beleza. Vamos mostrar agora o celular. Desse outro lado, vamos virar para esse lado aqui, promoção dos aparelhos em 3x. Exatamente. Agora, dá para dividir também a taxa no financiamento do aparelho? Dá para colocar do jeitinho que você quiser, a habilitação que é mais pesada ou começar a pagar em 45 dias. conversa com a gente. Eu vou passar o preço do Nokia 2160. Nokia ou Motorola? Você escolhe? Agora é o Nokia 2160, 419 reais em 3x sem juros. Repete esse preço que está bom. 419 em 3x sem juros. Garantia de fabricante para você aqui na NET, é um Brasil, não dá para perder essa promoção. Segunda, sexta e das 9h às 20h, sábado e das 9h às 18h, domingos e feriados. Aproveite aí, domingão e segunda das 10h às 16h, plantão na Jabaquara. Onde mais tem? Santana, Pinheiros, Tatuapé e Brooklyn. O telefone é o 0800 558 422. Vem! Métion Brasil.